Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 13, 35, e eu prometo que você é breve. João 13, 34, versículo 34, 35, diz assim o texto, Um mandamento, um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Essa é a palavra do Senhor. Pai, me ajuda a falar da tua palavra, nos dá entendimento Senhor, que as palavras que saem da minha boca abram o entendimento dos meus irmãos. Eu queria chamar sua atenção para esse texto, e é muito interessante que quando nós pensamos na característica de alguma religião, nós logo pensamos em como aquelas pessoas vivem. Então, se você olhar para um muçulmano, você vai falar que ele é muçulmano, porque pelas vestes, por ele orar três vezes ao dia, pelo Alcorão. Se nós olharmos para um espírita, você pode perceber que ele é um espírita, pelas obras de caridade, pelas ações sociais. Mas, você pode perceber que alguém é Hare Krishna, quem é que já foi Hare Krishna? Eu já fui mórmon, já fui mórmon, católico, já fui tudo. Hare Krishna pelas roupas, né, ficam nos sinais. Um judeu, você percebe que ele é um judeu pelas suas vestes, pela sua barba. Mas, como Jesus disse, como que Jesus traz a característica de um verdadeiro discípulo. Talvez você pode pensar que a característica de um discípulo é ser um grande teólogo. Ó, o mundo vai saber que você é o discípulo se você for um mestre em teologia. Ou, talvez, você pode pensar, não, o mundo vai saber que eu sou um discípulo se eu for um profeta. Se eu gastar muito tempo orando, jejuando. Talvez o mundo vai saber que eu sou um discípulo se eu tiver uma mega church muito bem sucedida. E, querido, todas essas coisas são importantes. Estudar teologia é importante. Ser um profeta é importante. Você orar é importante. Mas, Jesus não usa nenhuma dessas características para afirmar se alguém é discípulo. O que que o texto fala? Jesus fala, Vocês serão meus discípulos se amarem uns aos outros. Qual que é a marca de um discípulo de Jesus? Qual que é a característica, o selo de um discípulo? Amor uns pelos outros. Quer saber se você é um discípulo? Você ama? É o amor, querido. O mundo vai saber que somos discípulos de Jesus quando nós nos amarmos. Então, qual que é a característica de um discípulo? Amor. Não adianta estudar pra caramba. E, não, o que o mundo vai reconhecer em nós é se nós nos amamos. Não, eles são de Cristo. Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, que foi o primeiro teólogo a usar a palavra trindade, ele relata o seguinte sobre os cristãos daquela época. Veja, eles têm um amor tão nobre que nos marcam. Veja, eles, como eles se amam, como eles estão prontos até para morrer um pelo outro. Nenhuma tragédia causa problemas em nossa comunidade. As posses familiares, que geralmente destrói famílias entre os pagãos, criam laços fraternais entre nós. A alma e a mente estão unidas. Todas as coisas são comuns. Exceto as nossas esposas. Aleluia por isso. Nós somos a família de Deus. Os pagãos da época, eles ficavam escandalizados, porque eles viam o amor que eles tinham na igreja primitiva. Um amor que marcava. Nós estamos aqui reunidos, não porque nós somos perfeitos. Todos nós estávamos debaixo de escravidão. Todos nós estávamos perdidos em nossos pecados sujos. E Deus decidiu nos reunir por meio da sua graça. Então olha para o lado, quero que você olhe para o lado aí agora. Olhe para o lado, esse irmão aí. Esse irmão é um sem-vergonha. Você é um sem-vergonha. Eu sou um sem-vergonha. Nós estávamos perdidos, queridos. E Deus fez a loucura de nos reunir para perto dEle. Deus, sabe o que é comunidade cristã? É exatamente isso. Deus nos reuniu. Na presença dEle, pessoas totalmente quebradas. Nós nunca seríamos amigos se nós fôssemos do mundo. Eu nunca seria amigo do Natan, por exemplo. Hoje eu amo ele. Mas não dá. É distante. Quem que nos uniu foi Deus. Talvez eu seria amigo do Plínio. Plínio ia ser brother. Mas hoje eu sou mais amigo dele ainda. Mas o ponto é o seguinte, querido. Nós somos uma comunidade de pessoas quebradas, reunidas diante de um Deus santo. E o novo mandamento que Jesus quer de nós é que nós nos amemos. Oh, negócio difícil. Só que o novo mandamento que Jesus dá, meu irmão. É um negócio que eu vou te dizer. Pausa. Nós estamos vivendo tempos onde amar é você concordar com uma mãe que quer matar o próprio filho por liberdade. Nós estamos vivendo em um tempo que se eu falar para uma grávida que quer abortar e eu falar, não, isso é errado. Eu não estou amando. Eu não estou amando a grávida. Essa é a realidade dos nossos dias. Mas o maior ato de amor é falar para essa grávida que ela está errada. Amar não é dizer o que ela quer ouvir. Amor é dizer o que ela precisa ouvir. Meu Deus. Eu não estou falando para sermos favoráveis a racismo ou a homofobia. Não. Não é isso. Nós temos que ser uma igreja que recebe, que acolhe, que ama, que cuida, que compreende. Mas o amor, a verdade em amor precisa ser dita. O amor nos nossos dias, ele foi deturpado. E qual que é o novo mandamento de Jesus? Eu estou feliz, tá, gente? Parece que estou bravo. O que é esse novo mandamento? Amar o próximo como a si mesmo não é um mandamento antigo? Está lá em Levítico 19. Não odiarás do teu irmão, do teu coração. Mas argumentarás francamente com o teu próximo para que não incorra em pecado por causa dele. Não te vingarás nem guardarás a ira contra os filhos do teu próprio povo, vírgula. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus não está falando de um novo mandamento. Jesus está falando de uma nova forma de amar. Na Torá, nós deveríamos amar a partir de nós. Eu te amo na medida que eu me amo. Mas em Cristo Jesus, agora as coisas mudaram. Não é mais amar o próximo como eu me amo. Ele está dando um novo mandamento. Que novo mandamento é esse? Ame como eu vos amei. E aí que o negócio fica estreito. Ame, não a partir de si mesmo, mas ame como eu vos amei. E é esse amor, como o amor de Jesus, que quando nós começarmos a viver esse amor, a prática desse amor, que o mundo vai olhar para nós e vai saber, eles são discípulos. É esse amor. Então eu volto a te dizer, estuda teologia para caramba, queridão. Ora muito, queridão. Mas se não tiver amor, não... Oh Deus, nos ajuda a você. Nos ajuda a Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a amar, Jesus. Que amor é esse que Jesus nos amou? Como que Jesus nos amou? Como que Jesus nos ama, querido? Como que Jesus te ama? Ele está te chamando para amar dessa forma? E eu queria falar algumas formas que Jesus amou os discípulos. A primeira forma que ele amou foi passando tempo com os discípulos. Marcos fala que Jesus escolheu os doze e chamou eles para estarem com ele. Jesus não chamou os doze para faz isso, faz aquilo, faz aquilo primeiro, não. Jesus chamou eles para estarem com Jesus. Como que Jesus nos ama? Jesus nos ama nos chamando para si, para ter tempo conosco. Como que você deve amar o seu irmão? Chama ele para estar perto de você. Chama ele para ir na sua casa. Chama ele para viver com você. Isso é uma forma de amar. Jesus nos amou, passando tempo com os discípulos. Ele nos amou, passando tempo conosco. Jesus gosta de estar conosco. Eu preguei aqui de manhã e eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela estava padecendo. Aquela mulher estava sofrendo. Aquela mulher, ela vivia uma vida isolada da sociedade. Provavelmente, ela não casou. Que era a coisa mais importante para uma mulher daquela época, era casar. Provavelmente, ela não casou porque ela sofria de hemorragia. Ela era impura perante a sociedade. Essa mulher, ela queria ser curada e ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, ela é curada porque de Jesus sai virtude. Mas Jesus para no meio do caminho e fala, quem me tocou? Quem me tocou? Como assim Jesus? Todo mundo está te tocando? Você quer saber quem te tocou? A filha de Jairo está morrendo. E Jairo ali é agoniado. Vamos Jesus, minha filha está morrendo e você está querendo saber quem te tocou? Não, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher queria cura. Jesus queria olhar nos olhos dela. Jesus queria conversar com ela. Jesus queria sentar e vamos conversar. Vamos conversar sobre aquele assunto. Quem me tocou? Às vezes nós estamos assim, queridos. Tocando em Jesus, recebendo poder. Quero ser o melhor pai. Quero ser o melhor amigo. Quero ser o melhor empregado. Vai lá, toca em Jesus, sai virtude. Mas Jesus está querendo olhar nos seus olhos. Jesus quer conversar com você. Para de ficar orando coisas super miraculosas quando tem um assunto. E esses dias eu me peguei nessa situação. Deus, faz isso, faz isso, faz isso. Fiz toda a minha lista para Deus. E aí eu senti o Deus falando, tem esse assunto aqui que você não falou. É isso que eu quero falar com você. Jesus nos amou andando no nosso meio. Nos chamando para perto. Jesus gosta de ter comunhão. Segunda forma que Ele ama. Ele ama suportando pacientemente. Quando nós tropeçamos e damos respostas estúpidas. Gente, eu não estou falando de nós, tá? Eu estou falando de Jesus com os discípulos. Porque... Os discípulos eram pessoas que faziam muita coisa besta. Eles brigavam. Quem é o maior no reino? Eu quero ser o maior no reino. Jesus, imagina a paciência de Jesus. Jesus tinha paciência. Jesus ama. Suportando-nos nas nossas dificuldades. Nas nossas fraquezas. Nas nossas debilidades. Jesus nos ama quando... Quando nós erramos. O amor de Jesus por nós não muda. E isso é um fato. Porque lembra do Tiago e João em Samaria? Quando eles são rejeitados. E eles falam. Jesus, vamos mandar fogo do céu aí e matar todo mundo? Jesus fala. Calma, querido. Isso é amor. Suportar. Caminhar do lado. Mesmo quando a pessoa está fazendo um monte de coisa errada. Só que um erro que me chama muita atenção. Está ficando baixo a minha voz? Dá para ouvir de boa? Dá para ouvir? Está fazendo assim, né? Me ajuda aí. Sabe uma coisa? Jesus... Ele ama... Ele ama... Quando a gente nega a Ele. Isso aqui mexe muito comigo. Jesus... Amou a Pedro... Quando Pedro o que disse de forma nenhuma. Vão te... Não, eu não vou te negar. Jesus amou a Pedro. E eu quero que você reflita comigo esse amor. O que isso tem a ver com a pregação? O que isso tem a ver com a pregação? É esse amor que Deus quer que a gente tenha. Um amor que anda perto. Um amor que anda e suporta. No meio das nossas fraquezas. No meio das nossas fraquezas. E até... Isso aqui mexe comigo porque... Jesus falou... Pedro, querido... Você está falando um monte de coisa aí, mas você vai me negar. Tá? O galo vai cantar... Você vai me negar três vezes. E nesse momento em que Pedro nega Jesus. Nesse momento em que Pedro faz o que ele disse que não iria fazer. E Lucas fala que quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. E eu quero que você olhe para cá e preste atenção porque... Como você acha que Jesus olhou para Pedro quando Pedro negou a Ele? Qual foi o olhar de Jesus? E nós sabemos que tem vários olhares, né? Tem o olhar da esposa, né? Quando você não avisa que vai levar visita em casa, né? Ela olha assim, tipo... Aquele olhar... Tem o olhar dos adolescentes que estão se apaixonando, né? Aquele flerte, assim... Isso acontece, tá? Seus filhos não são crentes, então... Vai acontecer até crente, né? Mas isso acontece. Tem vários tipos de olhares. Tem o olhar da raiva. Mas como que Jesus olhou para Pedro naquele momento em que ele negou? Qual foi o olhar de Jesus? Jesus olhou para Pedro com um olhar de amor. A gente pensa que Jesus olhou para Pedro porque Jesus estava desfigurado. Havia saliva no rosto dele. Ele tinha apanhado. Jesus estava sofrendo. E o olhar de Jesus para Pedro não era um olhar, tipo... Sabia, hein? Que você ia me negar. Eu avisei, hein, Pedro? Porque o nosso olhar comunica. Qual que foi o olhar de Jesus para Pedro? Foi um olhar de Pedro... Eu continuo te amando. Foi para isso que eu vim. Eu vim para isso. E Pedro, o texto fala... Que ao olhar para Jesus, ele chorou amargamente. Porque ele conhecia aquele olhar. Ele sabia como era aquele olhar. O olhar de Jesus para Azaquiel. O olhar de Jesus para a mulher pega em adultério. Que olhar é esse? É um olhar penetrante. Que foi... Que profundo no coração dele. O amor de Jesus, querido. É um amor... É um amor tão profundo. É por isso que eu estou tão feliz. Você fica... Você fica... Como está feliz? Para você chorar. Todo mundo está falando... Vamos chorar! Vamos chorar! E eu estou feliz. Porque eu sei que Jesus está no controle. Meu Deus! Jesus! Ele nos ama. Então, quer saber como amar o amor de Jesus? Suporta seus irmãos nas fraquezas. Não carrega a sua vara com ira. Mas carrega a sua vara com encharca no amor. Fala assim... Meu irmão, eu te amo. Eu sei que você está errando. Mas eu te amo. Eu quero ter você do meu lado. Quero que você se arrependa. Não mata o seu irmão. Não mata ele. Ah, o Cláudio está sendo parcial. Está defendendo as pessoas. Não, querido. Eu estou falando do amor de Jesus. Estou falando do amor de Jesus. O amor de Jesus é transformador. E eu não estou falando de restauração para o ministério. Nada disso. Não tem a ver com isso. Estou falando de uma restauração que é fruto do amor de Deus. E eu sou fruto desse amor. Se você não sabe, Jesus me encontrou. Eu estava preso, querido. Ele foi lá dentro. Ninguém foi. Não foi vocês. Ele foi lá dentro. E me tirou. Mesmo eu estando errado. E me restaurou. Porque o amor dele é ciumento, é violento. E vários ficaram escandalizados. Não estou nem aí. Porque esse Jesus é bom. Esse Jesus incendeia o coração. E eu tenho falado. Se Jesus não é mais o fim da sua vida, querido. Não adianta você pular, você gritar. Se Jesus não deixa seu coração aquecido. Você caiu. Você precisa voltar. Você precisa parar tudo. E falar. Eu preciso voltar os meus olhos para ele. Preciso olhar para Jesus. Oh, Jesus. Todo dia. Jesus. Simplesmente Jesus. Apenas Jesus. Volta para Jesus. Volta olhar para ele. E o ápice do amor de Deus. Então, beleza. Como que ama? E tem vários exemplos. Mas o ápice é o maior. Que Jesus nos amou. Se entregando numa morte. Morte de cruz. Jesus, você quer que eu ame o Esmão? Do jeito que você me amou. Jesus, você quer que eu ame ele? Que é totalmente diferente de mim. Que gosta de futebol. Não gosta de futebol. É. Ama ele. Ama ele. Com esse amor sacrificial. É. Ama. 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 Jesus nos amou até a morte e morte de cruz. E no ápice do seu sofrimento, ele é demais. No ápice da dor, ele ainda intercede. Ai, perdoa. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles. Que eles não sabem o que estão fazendo. Que amor é esse? Que Jesus é esse? Meu Deus. Um novo mandamento vos dou. Que vocês amem uns aos outros. Como eu os amei. O amor de Jesus, e eu estou finalizando. Ele se manifesta. Ele se expressa. Ele ama ensinando a verdade. Mesmo quando ela pode ser difícil de entender. Ou ser ofensiva. As nossas sensibilidades. Jesus amou os discípulos. Jesus amou ensinando a verdade. Mesmo quando pode ser difícil perante as nossas sensibilidades. Mesmo quando pode ser ofensivo. Jesus, ele não falou. Ele não foi passivo, gente. Jesus falou. Se você não nascer de novo. Você não pode ver o reino de Deus. Jesus falou a verdade para os seus discípulos. E como eu disse. Hoje nós estamos nos tempos em que falar a verdade. Nós podemos ser presos. E bom que eu já fiz um curso. Então. Já sei como funciona. Então. Já tem um. Olha que Jesus. Como que Jesus amou os seus discípulos. Todo aquele que nele crê. Não é condenado. Mas quem não crê. Está condenado. Porque não crê no nome do filho. No ingênito. De Deus. Jesus fala a verdade. Se você não crê em mim. Você está condenado. Tá? Se não crê. João 8.24. Se não crê. Diz que eu sou. Morrereis em vossos pecados. Jesus falava a verdade. Mesmo que parecesse ofensivo. E isso era uma expressão de amor. Isso é uma expressão de amor. E tem outros versículos. Vários outros. Mas o que eu sinto. É que nós precisamos sair da teoria. Da teoria. A gente gosta muito de teoria. Nós precisamos entrar na prática. Daquilo que nós acreditamos. Amor de verdade. Amor real. Que dói até no bolso. Amor verdadeiro. Amor que fala a verdade. Amor que chama as pessoas para perto. Amor que se dá. Pelo seu irmão. Nisto conhecemos o amor. Que Deus. Deus. Morreu. Pelos seus amigos. E se entregou. Amém. Vocês estão bem? E eu quero finalizar. Porque todo mundo está com fome. É até que hora que vai? Meio dia, Ezra? Meio dia? Meio dia? Eu quero finalizar. Falando o seguinte. Tinha mais umas cinco páginas aqui. Vou concluir. como nós podemos amar. Se você puder ficar de pé. No seu lugar. Gente, eu amo essa igreja. Eu amo ver vocês aqui. Eu amo ver essas crianças crescendo. Esse lugar aqui é um lugar precioso demais. Eu mudei faz nove meses. Está sendo muito bom lá. Mas eu... E quando eu venho aqui. Tem um... Tem algo muito precioso aqui. E não é esse salão aqui. São vocês. É a igreja. É essa comunidade. Eu quero que você pense aí. Agora. Em como aplicar essa palavra. Como que nós amamos como Jesus nos amou. Nós amamos. Servindo uns aos outros com humildade. Assim como Cristo serviu seus discípulos lavando seus pés. Nós amamos quando nós doamos de forma generosa. E atendemos as necessidades uns dos outros. Dos nossos irmãos. Nós amamos quando nós suportamos pacientemente uns aos outros. Quando nós erramos e nós somos imaturos. Porque lembra. Se é um sem vergonha. Que Deus já juntou. Nós somos quebrados. Mas nós queremos a mesma coisa.